E aí pessoal, beleza? Nós vamos testar esse jogo aqui, o Command Conquer 3 Tiberian Wars Eu já joguei esse jogo assim no passado, acho que foi uns 10 anos atrás Mas é que bateu aquela nostalgia, aquela saudade, então nós vamos testar Aí eu vou no modo tutorial para mostrar para vocês como é que foi Funciona Aí eu vou mostrar Ele está mostrando como você faz para mudar a câmera Esses são os objetivos Então Vamos começar a selecionar essas unidades por mover seu cursor sobre os troopers de zona Pronto Eu vou mostrar o botão direto Aí você pode usar também o teclado, né? O direcionador Bom trabalho, seus troopers estão se movendo Essa é a linha de pesquisa É hora de fazer uma prática de target Se seus troopers ainda estão selecionados, direto clique na linha de target e os troopers de zona Tão louco Se seus troopers não estão selecionados, coloque uma caixa em todo o grupo Essa equipe é agora um equipe de pesquisa Tem três níveis de pesquisa As equipe se levanta, eles lidam mais dança mais dança mais dança mais dança mais E se torna mais vulnerável para atacar inimigos Agora, mova seus troopers de zona Para essa construção Acha os seus meninos para destruir a estrutura O que é isso? Ohohoho Mas veja que os seus meninos precisam de destruir a estrutura Do que os tênis da linha Os troopers de zona São muito eficientes contra a infância e a ferramenta Mas não são muito eficientes para destruir a estrutura Então eles são bons para destruir a unidade, mas não são bons para destruir a construção Muitas unidades têm habilidades especial Os troopers de zona, por exemplo, podem usar o jet de pesquisa Para aumentar os obstáculos e atrair as rivers Orde seus troopers de zona de pesquisa O que é isso? 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 Obrigado O que é isso? A base de archeage Olha a base Dêem mas A base Este é uma base Dêem mas A base A base Seja um espaço bem rápido para você. Nós temos designado um lugar para você neste simulação de treinamento. Move seu MCV para a área designada para começar a construção base. Note que este veículo grande está sem defenso e movimenta lentamente. Mas é muito armado. Você precisa despecair o MCV antes de construir uma base. Se você selecionar o MCV e o left click na sua despecação. Novamente, está encontrado na esquerda, ligado ao corpo de unidade. Isto vai convertir o MCV em uma estrutura estacionária para uma construção. Bom trabalho. Ao despecair o MCV, você estabeleceu o controle de terra. E agora pode colocar estruturas adicionais na proximidade da sua construção. As estruturas adicionarão o controle de terra, permitindo expandir sua base para cobrir mais de terra. Sua base vai precisar de poder para funcionar. Comece a construção de uma planta com o left click na ícone da planta no menu de construção. Beleza. Veja como os restos de créditos aumentam enquanto a planta é construída. Cada estrutura tem um custo e tempo de construção. Para descobrir quanto custa uma planta e quanto custa para construir, movimenta o mouse cursor sobre a ícone da planta no menu de construção. A planta está agora pronto. Note que o botão de planta está mostrado, indicando que está pronto para ser colocado no mundo. Left click the power plant build button and move your cursor onto the terrain. The cursor will switch to a power plant icon and may be placed within the construction yard's build radius. Left click to place the structure. If the power plant icon turns red, you're either trying to build the power plant outside of your construction yard's ground control radius, or you're trying to build it on impassable terrain. Good. Now your base has power. Notice the power data on the right side of the structure. Each structure needs power to work properly. If your base runs low on power, some buildings will stop working and others will work inefficiently. Buildings that stop working turn light. Now it's time to build a refinery so you can harvest Tiberium. E esse aqui seria os créditos, o dinheiro. Vou comprar aqui a refinaria, para fazer a extração, fazer o farm aqui. Acho que estou conseguindo lembrar né cara. Nossa, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Eu achava o gráfico assim tão da hora, mas depois de 10 anos eu... É, mais ou menos né. Esse ano se eu não me engano, se eu não me engano esse jogo é de 2007. Excelente. Note que a unidade de harvester automaticamente começa a procurar e coletar Tiberium. Uma vez que o harvester tenha chegado a capacidade, ele vai voltar e desligar Tiberium para processar. Você terá créditos quando isso acontecer. Com a sua economia estabelecida agora e o poder disponível, você pode começar a construir estruturas de produção. Uma barraca vai te permitir trair a infantry. Construir uma barraca e colocar na terra, como você fez com a sua planta de poder e refinar. Eu vou fazer os barracks. Construção completa. Yeah! Barracks eu vou fazer aqui embaixo. Objetivo completo. Novas opções de construção. Construção. Bom trabalho. Agora você pode começar a construir um armário. Para acessar a lista de unidades de infantry que você pode treinar, você pode escolher a barraca ou clicar na taba de produção de produção. Você sempre tem a opção de clicar direto na estrutura. Ou simplesmente usar as tabas na interface na upper right. Clique na equipe de rifleman squad para treinar um equipe de rifleman de GDI. Sim. Clique na equipe de unidades de um equipe de reflux. E você pode treinar três equipe de rifleman de GDI. Trai-me. Você pode desprepar a produção de uma equipe ou estrutura. Por um Right clicando na ponta de sua equipe. Apenas a resta de uma equipe de direto e ele precisa. Ok. Um... 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 Não tem que ver o gol, mas você vai poder mandar o centro verde, você vai poder mandar a White ... Learn garrisonic, o que é isso? Tinha a gente de ver Olha eles ficam no respiretos Se a estrutura se torna severamente dançada, suas tropas serão ejectadas. Ele precisa colocar Fiery Bat aqui e eles morrem rapidinho. Oh, 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 olha. Olha que da hora. Mata. Nossa, que da hora. Matou. Ah, isso aqui. Aí eles saem. Agora é hora de construir mais forças. Quando você sente que você está pronto, mova suas forças para o campo, encontre a base do time, e destrua. Ok. Vou fazer tanta tropa aí que... Hehehehehe. Eu vou fazer... Eu vou fazer... Mais power! Nossa, olha quanto de tropa. Hehehe. Como é que fala? Pelo... Como é que fala? Pelos jogos que... Que eu jogo. Então vamos atacar aqui a base inimiga. Yeah! Olha que o batalhão aqui, ó. Yeah! Matou! Que louco, mano! Que louco, mano! Aí! Você vai ter que ir para o espaço. Você pode começar com a campanha de GDI de novo, como ela se reconhece e construa sobre as leis que você tem aprendido naquela situação de trecho. Pronto? Trata de escolha prontos 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 prontos. Obrigado.